E aí pessoal do Núcleo Luz e das Fábricas de Cultura, eu sou José Ricardo Tomazelli, sou professor de balé clássico no ciclo 2 do Núcleo Luz e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre Serenade, uma coreografia muito importante dentro da obra de Jorge Balanchini, que é uma das principais figuras do neoclassicismo no balé no século XX. Serenade foi criada por Balanchini em 1934 sobre a Serenata para Cordas, op. 48 de Tchaikovsky, como um exercício cênico para os estudantes da recém-inaugurada School of American Ballet. Balanchini disse sobre sua obra, 17 mulheres colocadas numa formação em que dois lusangos se tocam em uma das pontas e que deixa todas visíveis, contrariando as tradições clássicas de alinhar em filas os membros de um corpo de baile. No segundo ensaio havia nove bailarinas, então ele criou uma cena para nove. No terceiro ensaio apenas seis apareceram, e ele cria uma cena para seis. Até mesmo pequenos contratempos foram incorporados à coreografia, como a bailarina que chega atrasada e se encaixa na formação depois que todas já estão colocadas, ou a bailarina que cai de um giro e Balanchini incorpora a queda à obra. Ao longo dos anos, ele modifica a coreografia várias vezes. Em 1940, numa remontagem para os balés russos de Monte Carlo, ele inclui o último movimento da música de Tchaikovsky, chamado Tema Russo, e cria os papéis para as três solistas até então inexistentes. Em 1948, ele cria papéis masculinos para a estreia do New York City Ballet. Em 1981, ele pede que as solistas soltem os cabelos no final do terceiro movimento, e assim foi até a sua morte em 1983. Muitos questionam se há um enredo. Não há. Há momentos de lirismo, de paixão, de alegria, tristeza, todos eles estreitamente ligados à música de Tchaikovsky, que até então era pouco conhecida nos Estados Unidos. Serenade é a obra de Balanchini mais remontada, e a partir dela, ele passa a abandonar o estilo mais decorativo, fantasioso e narrativo que aparece em suas obras anteriores, como Apolo e o Filho Pródigo, e começa a solidificar sua carreira como professor e coreógrafo, cuja história se confunde com a história da dança no século XX. É isso pessoal, espero que tenham gostado. Curtam as páginas do Núcleo Luz e das fábricas de cultura nas redes sociais, e a gente se encontra no próximo. Tchau. 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 Tchau.